Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu amo, Internet das Coisas, IoT, Internet of Things. Gente, só sai projeto bom quando o assunto é IoT. Hoje quero apresentar para vocês dicas, projetos, ferramentas para vocês utilizarem, para vocês começarem a desenvolver seus projetos IoT. É um vídeo bem inicial para quem está começando, para quem já fez ali seu projetinho, seus primeiros projetinhos com Arduino e quer dar uma apimentada nessa relação. Quer trazer um pouquinho de IoT para esses projetos, tá bom? É um vídeo bem inicial e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu desenvolvi com vocês aqui no canal. E é com eles também que a gente está fazendo a produção do nosso novo lote de placas dos eletroblocks. Na PCBWay você vai conseguir mandar os seus projetos de placas de circuito impresso para serem fabricados e você vai receber em casa uma plaquinha maravilhosa. Uma plaquinha com acabamento incrível. A PCBWay oferece um ótimo serviço. E eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que tu possa conferir o serviço deles e começar a tirar os seus projetos da protoboard, tirar também os seus projetos da gambiarra, daquele monte de fios e começar a explorar e a desenvolver placas de circuito impresso para esses seus projetos, tá bom? Não tem jeito, né gente? A IoT aquece o nosso coração. Todo mundo gosta de interagir com algum projeto, com algum objeto tecnológico que tem ali aquela sensaçãozinha de que tu está conseguindo monitorar, que tu está conseguindo conversar, que tu está conseguindo de fato ter essa interação humana com um objeto tecnológico. E não é só acender um LED clicando num botão. É de tu poder acender esse mesmo LED só que com o teu celular, só que acessando um aplicativo, só que acessando uma página web, só que no meio da interação de dentro de um jogo muito louco que está acontecendo e de repente alguma coisa na vida real aconteceu. A gente gosta desse tipo de coisa, não tem como dizer que isso não chama atenção. E eu quero começar explorando esse universo do IoT com vocês, explicando, principalmente para quem está começando, o que é o IoT. Todo mundo fala IoT, IoT, Internet of Things, parece uma coisa super complexa, às vezes a gente assiste umas palestras muito loucas, com um sistema muito louco, a gente não entendia nada, já passei por isso muitas vezes, então eu estou aqui para simplificar esse termo para vocês primeiro, principalmente para você que está iniciando, para você que quer desenvolver coisinhas IoT, o que é o IoT? O que é? Da onde vem? Do que se alimenta? Não é mesmo? O IoT, gente, é o Internet of Things. Significa que tu vai conseguir, a partir de agora, com o Internet of Things, pegar os things, pegar as coisas, os objetos, e conseguir fazer com que estes objetos acessem a internet. Por exemplo, o exemplo, acho que mais matador e mais clássico, tua geladeira está na internet. E o que dá para fazer com isso? Pensa! Usa a tua cabecinha para saber o que dá para fazer com isso, mas é um monte de coisa que dá para fazer com isso, a partir do momento que a sua geladeira está com acesso à internet, tu consegue construir sensores, atuadores, verificadores, tu consegue trazer uma inteligência para ela, porque agora a sua geladeira faz parte de toda uma rede, e ela tem acesso a muita coisa. E dependendo do que tu coloca nela, tu consegue monitorar. E daí tem esse projeto clássico da geladeira, que para falar assim, ser bem sincero no meu coração com vocês, nesse momento, nesse momento que vivemos atualmente, entendeu? Eu não acho que geladeiras inteligentes sejam realmente coisas geniais, porque eu acho que pode dar mais problema do que soluções. Mas vocês aí que têm geladeiras inteligentes, vocês vão me deixar aqui nos comentários e vão me convencer do contrário, mas eu não gosto desse tipo de projeto, eu acho meio inútil. Mas vocês vão vir aqui e vão fazer esse favor para mim, tá bom? De me descrever por que é tão útil assim. Mas eu não gosto não. Mas vamos lá, um projeto que talvez seja um pouquinho mais interessante, na minha visão, óbvio, uma cafeteira inteligente. Imagina a tua cafeteira conectada na internet. Que daí por um aplicativo que tu vai construir aqui no teu celular, tu vai começar a programar quando que o teu cafezinho vai ser dispensado, quando que ele vai estar pronto, se ele vai estar atrelado ao despertador do teu celular, por exemplo, se vai marcar aqui, ó, hora do café, hora do café, hora do café, e já vai estar pronto o teu cafezinho. Se tu vai poder cancelar isso via celular também, a partir do momento que a tua cafeteira está na internet, tu consegue acessar ela de qualquer lugar praticamente, principalmente da palma da tua mão, do teu celular. Tu poder fazer essa interação é mágico, é mágico mesmo. E as ideias que tu pode fazer com isso, elas são muito variadas, não é só de fato tu pegar um aplicativo e interagir de fato com o objeto, mas tu poder trazer situações muito inusitadas. Então, pessoas, por exemplo, que desenvolvem jogos podem começar a trazer gadgets físicos para esses jogos que vão interagir a partir do momento que alguma coisa aconteça no jogo aqui que tu está interagindo no teu videogame, pro celular, no teu computador. Enfim, eu acho que quando tu consegue conectar esses objetos físicos com tecnologia presentes na tua vida, com coisas que estão puramente no software e estão sem nenhum cabo ligado, assim, não tem nada muito óbvio ligado ali, é realmente tudo pelo Wi-Fi, isso traz, assim, uma delícia que é maravilhosa, entendeu? Isso aí traz um plus nas tecnologias que eu acho que é aquele tipo de coisa que enche o olhar. E por isso que o Internet of Things, ele é tão mágico, porque tu consegue monitorar, tu consegue acessar tudo de longe e tu consegue começar a trazer esse acesso, essa inteligência a objetos que antes não tinham esse tipo, esse nível de interação. E tu começa a conseguir fazer isso, tá? Então, esse é o Internet of Things. Se alguém te pedir um exemplo, se alguém te perguntar, se tu quiser compreender 100% o que é o Internet of Things, beleza, eu consigo ligar e desligar a luz da minha sala com o aplicativo de celular. Por quê? Porque eu consigo colocar um microcontrolador dentro do meu interruptor e esse microcontrolador agora passa a ser o meu interruptor e esse microcontrolador tem acesso à Internet. E eu posso agora ligar e desligar a partir de regras inimagináveis que eu vou construir com aplicativos, com outros tipos de comunicação, enfim, tu que sabe, né, como que tu vai fazer. Eu tenho um exemplo de um IoT muito bacana aqui no cenário, que é o Hidrabot. Esse projetinho aqui a gente construiu em conjunto, em live. E o que o Hidrabot faz é possibilitar que quem está assistindo a minha live, imagina, ser da sua casa, se você estiver assistindo a minha live, você consegue fazer com que o Hidrabot dispense um copo d'água para mim. Então, é esse nível de interação que dá para fazer. É onde tu está da tua casa, aí da tua casa, e a partir dos códigos e das construções que eu fiz aqui, da tua casa, tu consegue construir e tu consegue acionar alguma coisa que está aqui no meu cenário. Então, isso é muito bacana. Eu transformei o Hidrabot, que era apenas uma caixa, com uma bombinha de aquário, com alguns LEDs, em um thing connected on internet. Um objeto que está conectado na internet, ele é um IoT. Então, esse tipo de coisa que dá para fazer com o IoT é muito legal. Às vezes, a gente fica pirando em diferentes projetos, em diferentes ideias, e só sai uma coisa mais louca que a outra. Até se tu quiser deixar aqui nos comentários ideias de projetos que tu acha que seriam legais, objetos que tu gostaria de ter esse monitoramento, de acessar na internet, é sempre muito bacana. E agora que eu expliquei para vocês o que é o IoT, ali, dei essa introdução, também dei aqui alguns exemplos do que pode ser o IoT, eu quero apresentar para vocês também alguns códigos, alguns exemplos, algumas ferramentas bem legais que vocês podem conversar, utilizar por aí, que vão ser os primeiros passos para vocês começarem a evoluir no Internet of Things. E começando com ferramentas para o Internet of Things, eu recomendo duas plaquinhas para vocês começarem a programar. Caso tu já tenha um Arduino e quer sentir, ele quer manter na plataforma Arduino, quer trazer para um projeto que tu já tem no Arduino, esse plus de estar acessando a internet, tu consegue utilizar um ESP01 atrelado ao teu Arduino e conseguir fazer essa conexão. Então, o ESP01, ele é um microcontrolador pequenininho assim, olha só. Vou te mostrar aqui. Esse bichinho pequenininho aqui. Esse daqui conectado no teu Arduino, tu já vai conseguir fazer o acesso à internet. E esse microcontroladorzinho aqui é uma delicinha, porque não só atrelado ao teu Arduino, mas também sozinho tu consegue utilizar ele. Ele tem uma limitação de portas, eu já fiz um vídeo aqui para vocês com uma introdução ao ESP01, primeiros projetos, primeiros passos. E esse daqui é um que eu recomendo demais para que tu comece, né? O outro microcontrolador é um famoso aí, que provavelmente tu já ouviu falar, que é o ESP32. Ele é muito parecido com o Arduino, ele tem mais portas de entrada e saída, então seus projetos podem ficar maiores, podem ficar mais robustos, e ele já tem o acesso ali à internet. Um outro aí que tu pode talvez conhecer, que eu te indico demais, é a Franzininho Wi-Fi. Franzininho Wi-Fi é um projeto desenvolvido por um brasileiro, hein? Alô, Fábio! O Fábio desenvolveu esse projeto, muito bacana, e se tu quiser dar um Google aí, pesquisar também sobre a Franzininho, também estou deixando links aqui na descrição para vocês conhecerem esse microcontrolador que é maravilhoso, tu já vai ter o acesso à internet e também vai ter contato aí com uma tecnologia sendo desenvolvida aqui no Brasil, que é muito bacana. E agora vamos partir para a parte de dicas de programação, de software e exemplos de projetos. A primeira referência e ideia de projeto que eu quero compartilhar com vocês é uma referência que eu tenho no meu próprio portfólio, no GitHub, que é esse template aqui que eu fiz para vocês, chamado SP01 Start Template, que é um compilado ali de códigos bem inicial de como que tu vai fazer a conexão do teu SP01, ou pode ser, pode fazer ali a mudança para utilizar um SP32, ou talvez um outro tipo de plaquinha, como a Wemos, o teu Raspberry Pi Pico com o SP01 para conectar à internet, teu Arduino com o SP01 para conectar à internet, tu que sabe qual é o módulo que tu vai utilizar e qual é a plataforma que tu vai utilizar, mas a partir do ponto onde tu tem um microcontrolador que pode acessar a internet de alguma forma, tu pode utilizar esse código aqui como referência para começar o primeiro passo de tudo, que é conseguir fazer a interação e conexão com a tua rede local e poder dar comandos para esse teu microcontrolador a partir da tua rede local. Esse é um código muito básico, gente, muito básico mesmo, que ele faz apenas a conexão com a internet e depois aqui embaixo tu consegue fazer diferentes comandos na tua rede local, como dar um barra ligar, um barra gif para demonstrar um gif e tu pode ir criando outros servers.on barra alguma coisa, né? Então tu vai conseguir acessar ali do endereço local da tua internet, né? Então tu vai colocar lá 192.0.1, tu vai colocar o IP da tua internet barra o comando que tu quer acessar e esse comando que tu vai acessar dentro da tua rede local, ele vai gerar um avisuzinho ali no teu microcontrolador para ele fazer alguma coisa. E o que vai ser? Tu vai descrever aqui se vai ser acionar um LED, se vai ser acionar um ESP-Relé, se vai ser se comunicar com alguma coisa, mandar mensagem para algum lugar, enfim. Tu que vai programar ali as partes que vão estar atreladas a esses comandos. É um código muito básico, mas uma coisa bem legal é que realmente eu tentei unificar aqui tudo o que tu precisa para começar, tá? Então tu vai fazer ali acesso à internet, tu vai conseguir construir os comandos na tua rede local e inclusive nesse código aqui tem uma contribuição muito especial, muito mais do que especial, que é essa parte aqui do OTA. O OTA é a atualização de dados over the air, ou seja, a partir do momento que tu tem esse pedaço de código aqui, essa instalação do OTA dentro do teu código, tu consegue fazer a atualização dos teus microcontroladores que estão com acesso à internet via ar. Significa que tu nunca mais vai precisar de um cabo plugado no teu computador, no teu notebook para fazer a atualização de código, meu amigo. Tu consegue fazer isso tudo dentro da tua rede local. Isso é maravilhoso, porque imagina um momento onde tu for lá construir a tua lâmpada inteligente, deixar o teu ASP-01 lá no interruptor da tua tomada, dentro do interruptor da tua tomada. Pô, se tu tiver que desinstalar a tua tomada toda vez que tu quiser fazer uma atualização diferente, quiser fazer um upgrade no teu código, nas features aí do projeto que tu desenvolveu, tu precisar abrir tudo isso, colocar no computador, gente, isso dá uma dor de cabeça enorme. Quando a gente está falando de IoT, a gente sempre quer trazer o objeto ali independente, sabe? A gente quer colocar o nosso microcontrolador ali dentro e esquecer. Então, essa parte do código aqui é muito bacana e ela já está aqui. Foi uma contribuição do Caduzius. O Cadu, na verdade, me auxiliou em muitas partes desse código inicial aqui. Contribuiu para que a gente construísse esse exemplo inicial. Obrigadão, Cadu, por trazer esse upgrade aí para a comunidade. E eu coloquei aqui um código que eu estava utilizando para fazer aqui os testes com vocês, para a gente conseguir construir esse teste. E se tu quiser utilizar desse código aqui também, modificar as partes aqui dos servers para os códigos que tu precisa, fique à vontade para utilizar muito desse código. Inclusive, se você quiser contribuir com o nosso GitHub aqui, colocando um README mais bacanudo, você também está muito convidado. Se quiser trazer aqui uns upgrades, né? Porque por mais que a gente fez o upload do código, a gente ainda não fez umas instruções muito legais de como utilizar esse código inicial aqui, esse template inicial. Então, se tu quiser explorar e tu tiver aí as habilidades bacanudas para deixar um GitHub bem bacana, quiser contribuir, está mais do que convidado, tá? O link vai estar aqui na descrição, assim como todos os links que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, estarão aqui na descrição. E eu estou deixando na descrição aqui para vocês também, esses primeiros passos com o ESP8266, né? O ESP01. Esse microcontroladorzinho, gente, ele é uma gracinha, ele é maravilhoso. Ele é, tipo assim, para mim, ele é a grande estrela do IoT, sabe? Já saíram diversas outras plaquinhas, tem placas bem mais poderosas do que ele, mas eu acho assim, aquele carinha que vai fazer um bom trabalho, que não vai te decepcionar, e que para projetos pequenos, pontuais, tu vai conseguir utilizar ele muito bem. E, nossa, a maior parte dos projetos IoT, às vezes a gente só quer ligar alguma coisa ou receber informação de algum lugar. Então, para mim, os pinos que tem no ESP01, às vezes, são mais do que suficientes para fazer muitos projetos. Na minha opinião, ele é, tipo assim, o carinha inicial mesmo do IoT. Caso tu queira iniciar, eu acho que eu te recomendo demais. Acho não, tenho certeza. Te recomendo demais tu adquirir um ESP01 para começar. E eu estou deixando aqui para vocês, realmente, uns primeiros passos. O ESP01, ele é maravilhoso, mas ele tem o seu jeitinho peculiar de funcionar aí, às vezes, ele dá alguns probleminhas no upload do código, às vezes, ele tem umas manhazinhas ali, ele precisa de um adaptadorzinho para te colocar no teu USB, pelo menos pela primeira vez, para te fazer ali a inserção do primeiro código nele. Aí, depois, tu pode colocar já direto o OTA nele, que daí pronto, né? Daí tu não precisa mais ficar atualizando pelo computador. Mas, pelo menos, a primeira vez, sabe? Tu vai ter, talvez, um pouquinho de dificuldade para trabalhar com ele. Mas, não se preocupem que não é nada muito surreal, mas ele tem os seus jeitinhos, ele tem os seus pinos. E esse artigo aqui, que está no blog da Flip Flop, ele está bem completo, mostrando tudo o que tu precisa saber ali para fazer esse início, né? Os primeiros passos, gravar o teu primeiro código, o que tu precisa estar atento ali nas GPIOs, onde tu precisa conectar e tudo mais, para te fazer isso da melhor forma possível. Dá uma lidinha aqui, caso tu queira começar, caso tu já esteja com o ESP01 aí, vale muito a pena tu começar por aqui, tá bom? Agora, dando os projetos para vocês, né? Ideias de projetos para vocês que estão começando, tá? Isso aqui é mais uma parte de desafio mesmo, que eu estou fazendo com vocês, assim, no final dos vídeos. Trazendo alguns projetos, para mim, desafiar vocês a executarem esses projetos, que eu acho que é uma dinâmica bem legal para incentivar vocês a desenvolverem as coisas, né? O Giovanni, ele postou um projeto aqui no blog da Flip Flop, que eu acho que ele é maravilhoso para quem está começando, que é a interação ali do ESP01 com um relé, né? Então, ele já tem ali um módulozinho chamado ESP Relé, que faz esse trabalho ali, e tu consegue começar a acionar coisas que estão plugadas na tomada, como, por exemplo, uma lâmpada, né? E ele está utilizando aqui uma aplicação muito bacana, que ela se chama Blink. Eu aprendi com vocês a utilizar essa ferramenta aqui, e eu achei ela sensacional, gente. Ela é um aplicativo de celular que tu consegue configurar, né? Não é bem programar, tu configura tudo que tu precisa, os botões que tu precisa, ele já interage ali com as portas que estão no microcontrolador, e tu consegue já fazer, de fato, um aplicativo para celular, para controlar alguma coisa que está no teu físico, entendeu? O teu IoT ali. Então, é muito bacana mesmo, porque isso aqui facilita demais o desenvolvimento dessa interação smartphone e objetos da tua casa, tá? Ele tem aqui o tutorial completo de como que tu vai fazer, como que tu vai instalar o Blink, como que tu vai configurar o Blink, ó. Está tudo bem bacana, tudo bem completo aqui. Inclusive, como que tu precisa fazer a ligação aqui no teu ESP01, tá? Não é nada muito complexo, mas já vai te dar, assim, uma visualização, um contato com uma coisa muito diferente, tá? Porque o aplicativo do Blink, ele traz a gente para um outro nível. Ele traz a gente já para uma interação com o usuário, onde tu pode dar essa aplicação que tu construiu para alguém da tua família, uma pessoa leiga em tecnologia, e ela vai conseguir usar, ela vai se divertir, ela vai conseguir sentir o que tu está fazendo. Então, é muito bacana. Tu vai conseguir ter um resultado bem legal, com um projeto bem legal, já logo de cara. Pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, pode ser uma fita de LED, pode ser uma luminária. Tu que vai decidir o que tu vai ligar com o teu ESP Relé. Uma batedeira, quem sabe? A máquina de lavar, olha aí, hein? Ó, jovem cientista, dono de casa independente, faça a sua máquina de lavar ser ligada pelo celular, meu amigo. Automação residencial. Então, tu que sabe o que tu vai começar a ligar aqui com o teu ESP Relé. E se vocês tiverem ideias muito malucas e desenvolverem esse projeto básico aqui, eu vou querer muito saber também o que vocês estão aprontando com isso daqui, tá? Então, está bem completo, está bem bacana aqui para vocês desenvolverem o primeiro projeto IoT, já com um aplicativo de celular. Lembrando que isso daqui já é um pouquinho diferente do que eu apresentei para vocês ali como código exemplo no meu GitHub. No meu GitHub, eu realmente acesso a rede local. Então, pelo teu computador, tu vai ter que acessar um endereço na tua rede para fazer alguma coisa acontecer. Pode ser pelo teu celular, pode ser pelo teu computador, pode ser por onde tu quiser. Mas o Blink, ele vai trazer uma interface muito mais amigável. Então, é realmente assim, ó. Um passo a mais. O negócio fica mais chique, entendeu? Quando tu chega nesse ponto aqui de construir todo um app para interagir com o teu... com o teu objeto tecnológico ali que tu vai automatizar. Mas caso tu não queira fazer toda essa interação com o app, o Giovanni também deixou, tá? Que também fez um post aqui no blog da Flipflop falando apenas sobre o ESP Relay e IoT. Então, tu consegue sim pegar essa base de fazer a conexão do teu ESP 01 com o Relay e, enfim, fazer o teu aplicativo personalizado, fazer acessos diferentes ou inserir esse contexto de acionamento em alguma coisa que realmente não seja um aplicativo de celular. Tu pode inserir isso e conectar isso em diferentes formas de acionamento. Pode ser apenas para capturar um dado que vai estar em uma página ali na tua rede local onde tu vai capturar alguma informação, vai ler essa informação ou tu vai fazer esse acionamento via outra coisa, né? Tu que sabe, vai ser uma coisa bem mais personalizada, vai ser um aplicativo próprio teu que tu já está desenvolvendo, quem sabe? Vai saber se você aí do outro lado já não tem aí umas habilidades em construção de aplicativos e quer inserir o IoT dentro de um aplicativo que tu já está desenvolvendo. Então, está aqui uma coisa um pouquinho mais afunilada, né? Apenas a interação com o ESP Relé para vocês explorarem esse conhecimento que eu acho que é muito legal. O acionamento de relés com a internet das coisas ele traz tudo para um outro nível, né? Então, acho que vocês conseguem sentir o quão mais mágico é tu sair de acender um LED para ligar a tua máquina de lavar, né? Então, assim, é realmente essa analogia que tu consegue fazer. Tu consegue ligar tudo com relés. Então, isso aqui é muito bacana. Deixo aqui na descrição para vocês, então, esse post aqui falando apenas do ESP Relé com ESP 01 também para vocês explorarem e tentarem fazer pelo menos um exemplo. Talvez esse aqui seja o primeiro passo, né? De tu conseguir explorar o ESP Relé e depois tu passa lá para o Blink. Talvez esse seja um bom caminho aí e uma dica para vocês. Para finalizar com o projeto aqui que eu quero desafiar vocês e deixar como ideias para vocês desenvolverem. O Matheus postou aqui no blog da Flip Flop também. Gente, um tapete natalino IoT. Quando é que vai ser o dia que eu vou vir aqui fazer uma lista de projetos para vocês e eu não vou trazer nenhum projeto natalino? Eu acho que esse dia não vai acontecer. Eu voto para que nunca aconteça. Tapete natalino IoT com ESP 266. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é a delícia da delícia, tá? Então, imaginem, ele faz uma interação muito bacana aqui entre diferentes tecnologias para fazer um tapete natalino que acende LEDs, que pisca o negócio todo e ainda te manda mensagem para a gente saber quem é que está chegando aí na tua casa? Quem é que está pisando no teu tapetinho? Hum, aquele vizinho malandro que vai pisar no teu tapete só para ver piscar? Tu vai saber que ele está chegando. É quase uma campainha. Maravilhoso. Esse tapete aqui ficou muito bacana, gente. Ele toca musiquinha, ele pisca LED, ele manda mensagem, esse tapete é sensacional, é sensacional. Isso aqui foi uma brilhante ideia. Eu acho que eu deveria ter tido contato com esse projeto aqui um pouquinho antes, né? Para a gente fazer isso aqui de projeto natalino aqui no canal. Isso aqui ficou muito bacana. Ele mostrou todos os passos, como ele desenvolveu. Ele mostrou aqui também um diagrama de como que são os passos aqui, de como que é a ideia que o tapete dele funciona. Então, aqui a gente consegue ver, né? Que a partir do momento que a pessoa pisa no tapete, ele envia os dados para a internet, né? Por isso que ele está utilizando, de fato, um microcontrolador com acesso à internet. Ele toca o jingle bells, que a gente adora, maravilhoso, e piscos LEDs adoidadamente. Então, a partir do momento que a pessoa pisa no tapete, ele consegue receber essa informação em algum local. Pode mandar por uma mensagem para o celular, por uma página da internet local, pode ser um aviso no aplicativo. Ele consegue pegar essa informação, né? E, ainda assim, toca a música e, ainda assim, piscos LEDs. É maravilhoso, é maravilhoso. Tem todos os passos aqui como que tu pode pegar essa ideia também, pegar partes dessa ideia, desenvolver, talvez, o teu tapete, Natalino, ou, talvez, aplicar aí para um contexto mais neutro, né? Quem sabe o teu tapete vai ser tua nova campainha para te saber quem é que está pisando aí na frente da tua porta. É uma boa, hein? É uma boa para espionar os vizinhos, hein? Saber os vizinhos fofoqueiros que estão tentando ouvir as tuas conversas. Na porta da tua casa? Alô? Povo que mora no condomínio aí, ó. Hum, ó a esperteza. Imagina tu saber quem é que está na frente da tua porta. Vai ser maravilhoso. Ótimo para quem tem vizinhos fofoqueiros, né? Então, gente, esse aqui é o último projeto que eu queria trazer para vocês, tá? Peixe Natalino IoT. Isso aqui eu quero ver vocês desenvolverem. Esse aqui é realmente assim, é um desafio, hein? Esse aqui eu quero ver quem vai desenvolver o desse aqui. É isso aí, gente. Foram bons exemplos, né? Acho que foram bons desafios que eu passei aqui para vocês hoje. Espero que essa tenha sido uma ótima introdução e um ótimo início para os teus projetos IoT. Se tu começar a desenvolver esses projetinhos e quiser compartilhar comigo, tu pode compartilhar com a gente lá no Discord ou aparecer em live também para me contar o que tu está fazendo. Vai ser maravilhoso te receber lá e também conhecer o que tu está desenvolvendo por aí, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!